salve salve pessoal hoje eu vou falar com vocês sobre um aplicativo do professor x esse aqui olha que bonitão que esse aplicativo em os principais recursos aqui do nosso material do professor x tá aqui no caso está ali no tablet mas você também pode colocar no seu celular ou no celular do seu aluno né então ó que bacana que no celular ó ele está disponível gratuitamente lá na loja do google play só acompanhar o link aqui na descrição do vídeo tem um link para fazer o download tá como é que eu utilizo aplicativos na minha sala de aula e poucos professores utilizam isso acho que é uma falha nossa como professores porque a gente deve utilizar mais os recursos tecnológicos então vamos por partes tá eu trabalho na escola municipal na nossa escola nós temos tablets à nossa disposição na escola onde eu trabalho na escola municipal eu sei que eu sou um privilegiado porque nós lá temos tablets à disposição são tablets como android a versão uma versão antiga 4.4 estamos já tem quase 10 anos aí mais ou menos mas mesmo assim ainda dão pro graça a gente consegue trabalhar com os alunos tá como é que eu faço a gente sente eles em dupla ou em trio dá um tablet para cada duplo cada trigo na cada grupo e aí a gente desenvolve as atividades é claro que precisa de regras e combinados então a gente combina hoje a gente vai usar determinado aplicativo para tal matéria então eles só podem usar aquele recurso se eu pegar um aluno utilizando a internet usando outro recurso outro jogo a gente simplesmente tira o tablet do aluno fala então você vai ficar sem tá e aí depois dá um tempinho conversa com eles que eles aprenderam a lição a gente devolve tem muitas profissões que também utilizam da seguinte forma pedem para os os alunos trazerem de casa aí tem que ter alguns cuidados tá claro que eu sei que os alunos dependendo do ano que você trabalha já carrega o celular na bolsa tá a gente apenas pede para não usar na sala de aula tal por causa da organização mesmo eles não conseguem ficar concentrados na aula mexendo no celular então se você autoriza usar o celular tem que ter regras tem que ter combinados no meu caso eu mando um bilhete para os pais já tinha conversado previamente em reunião de pais sobre isso que eu utilizo smartphones celulares tablets em sala de aula então manda um bilhete falando a gente vai usar tal aplicativo determinado dia se o aluno quiser ele pode trazer não é obrigatório é de responsabilidade do aluno cuidado e manuseio deste equipamento e mesmo aluno que não tem problema que a gente faz novamente grupos né então a gente faz grupinhos de três quatro alunos mais ou menos para cada dispositivo e a gente consegue desenvolver atividade uma dica que eu passo para vocês procura aplicativos aplicativos que trabalhem offline tá porque alguns jogos alguns aplicativos que só funcionam online isso aí dentro sala de aula um pouco complicado porque a conexão não é tão boa se for a conexão da escola uma sala com 30 alunos e 30 anos começar a usar a rede vai ficar lenta vai ficar ruim para todo mundo então é meio complicado essa parte aí de ter um dispositivo que utiliza a internet o ideal é que ele baixa esse aplicativo em casa traga o celular e aí o celular funciona offline vamos por assim então aplicativo ele não precisa da internet para funcionar o nosso aplicativo do professor x ele cumpre este papel tá então tem alguns recursos aqui a primeira visão que eu adoro que é uma história em quadrinhos tá história em quadrinhos digital do descobrimento do brasil ó vou clicando aqui ó e vou lendo a historinha né muito bacana tá eles adoram essa história em quadrinhos porque ela é bem lúdica ela é bem divertida e você vai trabalhar língua portuguesa e história também no nosso material tem roteiro de teatro tá tem um roteiro para educação infantil e tem outro roteiro para o ensino fundamental claro que o estúdio também pode pegar esse roteiro para as adaptações mas no caso específico que adquire aí o professor x tem esse roteiro à disposição com a fala dos personagens com cenários e tudo mais e dentro do aplicativo tem uma parte muito bacana que exatamente os sons os efeitos sonoros olha que legal então por exemplo lá o teatro né o roteiro é dividido em três partes tem a parte que o rei de portugal fala para pedro alvo cabral ir até as índias não desviar a rota ver se consegue algumas terras tem a parte no oceano dentro da embarcação é parte que eles chegam ao brasil então por exemplo quando o rei vai falar tem aqui o trompete do rei ó bem legal então tem vários sons aqui olha só som de navio no mar se eu quiser parar o som tem um botãozinho aqui ó eu posso parar de som pronto legal como é que funciona isso lá no meu teatro eu coloco um celular na caixa de som pode ser através de um cabo ou do bluetooth depende da sua realidade da sua escola aí e aí o aluno fica responsável por emitir os efeitos sonoros a peça isso é bem bacana porque as na peça você tem 30 alunos não tem 30 papéis para todos participarem nem todos querem participar com atores então você pode pegar alguns alunos para ser ajudantes ficar cuidando do som ficar cuidando do figurino ficar cuidando do cenário olha que interessante dá para a gente fazer uma peça apresentar para a escola inteira vai ser um sucesso gente vai tirar foto no instagram põe nas redes sociais da escola os pais vão adorar assistir os filhos fantasiados né no caso aí para participar desse teatro e você tem aqui todos os recursos sonoros da peça no aplicativo para a educação infantil tem algumas musiquinhas tradicionais que nós incluímos no roteiro então é só clicar aqui você pode escutar a música que eles vão cantar juntos na hora da peça vai ser muito divertido é sucesso garantido tá também temos aqui uma opção essa aqui precisa da internet tá que é exatamente o podcast sobre o descobrimento do brasil então precisa de conexão com a internet para funcionar aqui é uma áudio aventura que você pode escutar tem no youtube também tá tem um link na descrição aí você pode escutar essa áudio aventura com o seu aluno é bem divertida bem legal eles adoram também junto aqui com o aplicativo tem um quiz tipo show do milhão a perguntas e respostas que você pode responder sobre o descobrimento do brasil tem uma pontuação no final do game também apresentamos aqui os conteúdos que que o professor ex traz você baixou nesse aplicativo você vai ver que são mais de 50 atividades mais de 200 páginas são quatro livros tem vários recursos legais aqui por exemplo é um videogame com realidade virtual você coloca os óculos e pode ver como foi o descobrimento do brasil né tem aqui também a aplicação em realidade aumentada o grupo terrestre em 3d então tudo isso tem dentro do professor ex você pode estar acompanhando aqui no aplicativo como funciona também tem uma música muito divertida que é a cantiga do descobrimento tem a letra você pode clicar aqui no play ó e as crianças podem cantar juntos o almirante português pedro álvaris cabral no ano de 1500 saiu de portugal bem legal essa musiquinha garotada adora tá no nosso material do professor ex também a gente tem alguns qr codes para não poder acessar e avançar na história tem uma informação complementar e aí eu tenho aqui no aplicativo o leitor de qr code então ele pode abrir aqui o aplicativo fazer a leitura e acessar sites informações extras com mais informações e também para finalizar aqui temos o instagram do pedro álvaris cabral nós montamos o instagram dessa personalidade histórica e tem um questionário que o aluno pode estar respondendo as questões acessa aqui o instagram dele responde as questões e é muito legal porque é algo mais divertido é mais lúdico quem foi a esposa dele era casado como é que chamava os filhos ele tinha filhos como é que era o rei de portugal na cidade qual que é o nome do rei de portugal nesse período como é que foi a viagem para o brasil né que dia que ele chegou aqui então tudo isso tem aqui no instagram do pedro álvaris cabral é bem legal é bem interessante uma forma mais lúdica de você trabalhar esses conteúdos na sua aula de história a aula de língua portuguesa na aula de matemática na aula de artes esse teatro que pra aula de artes gente é algo maravilhoso pessoal que dá aula principalmente em tempo integral que existem uma disciplina de arte de teatro de musicalização gente esse teatro aqui ele é obrigatório para você com certeza os alunos vão entrar na história da cabeça deles olha eles vão viajar vão pirar porque essa parte de cultura é muito importante a escola tem que desenvolver isso nem sempre tem tempo né então tempo integral é muito bacana o professor que gosta mesmo de artes de fazer um teatro com a sala né propor uma atividade diferenciada alunos de inclusão é muito importante para eles poderem falar se expressarem através do teatro esse aplicativo aquele é gratuito tá então não perca tempo entre na loja do google play e baixa aí para o seu android tá legal muito bem vai ficando por aqui a gente se vê no próximo vídeo com mais dicas tchau tchau e até a próxima